A Vida Uma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser outra vez nós dois Vai chover Vinhos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover Vinhos de amor Vinhos de amor Vinhos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover Vinhos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover Vinhos de amor Vinhos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover Vinhos de amor Mas Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você Vinhos de amor Vinhos de amor Vinhos de amor Vamos ser outra vez nós dois Vai chover Vinhos de amor 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 Vinhos de amor